Super Mario World Super Mario World E eu fiz speedrun desse jogo Eu estou marcado Na história da Nintendo, senhoras e senhores Eu sou Um bosta porque parcialmente Tudo que eu falei aqui é mentira, tá ligado? Somente duas coisas são corretas aqui Que eu joguei o Super Mario World Desde que eu me conheço por gente, tá ligado? E sim, eu joguei o Mario Titty Styping 2 Que pra quem não conhece, procura Vocês não vão se arrepender Pois bem galera, sejam bem-vindos aí A mais um vídeo nesta delícia de canal E hoje eu estou deveras empolgado, porque eu vou jogar um jogo aqui chamado SMW.exe. Consegui identificar o que é? Não? E agora? Consegui identificar o que é? Não? Só faltou o .exe aqui embaixo, mas enfim, sim galera. Super Mario World .exe. Por que eu estou tão empolgado assim para jogar esse jogo? Porque ele foi desenvolvido por um cara, por um consagrado aí, chamado Randy Becker, galera. Se vocês não conhecem esse cara por nome, esse cara foi responsável por fazer alguns dos melhores jogos de terror que eu joguei na minha vida, tá ligado? Pass.exe, Tree.exe, Dreamland.exe, Metroid.exe. Ele fez um jogo chamado Forgotten, que é inspirado no Aluid, tá ligado? É como se fosse um Aluid.exe. Mas esse aí eu ainda não joguei, eu não sabia que era dele até hoje, para ser bem sincero. Ele também fez o Nintendo.exe, que eu trouxe aqui no canal. E cara, esses jogos são num nível de qualidade absurdo, tá ligado? O cara, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe te deixar tenso, ele sabe botar um suspense no ar, tá ligado? E ele fez agora um jogo inspirado no Super Mario World. E eu estou de a veras empolgado para ver, porque para quem não sabe, Super Mario World é o meu jogo favorito no Mario. Ele está pau a pau com o Mario Galaxy, tá ligado? Mas ele ainda assim continua sendo o meu favorito. Então, vamos ver do que se trata aqui, Super Mario World.exe. E vamos ver se está no mesmo nível de qualidade dos outros jogos do nosso querido Rainy Backer. Então, sem mais delongas, prepara o seu DK na sua mesa e vamos para o jogo. Esse jogo foi feito orgulhosamente para o desafio de creepypasta do Luigi Kid. O louco, velho! Caraca, esse desafio está trazendo muita coisa boa para a gente, tá ligado? Igual aquele jogo bizarro do Sonic.exe que se divide no meio com pasta de geléia no meio. Vamos lá. Ok. Bacana. Está de título bem familiar aí, bem nostálgica. Está dando vontade de dançar, tá ligado? Está dando vontade de soltar um rojão aqui com tanta nostalgia no rabo. Está ligado? Ah! Ok. Calma. Calma, jogo. Deixa eu analisar as coisas. Calma. Relaxa. Respira, filha da puta. Tá? Relaxa. Bom, eu não quero demorar muito porque senão eu sinto que vai me dar um outro susto aqui, tá ligado? Super Mario World, tá? A tela de título está bem familiar, exceto que o Mario não está correndo, a fase está parada. E tem uma moeda aleatória ali em cima do Yoshi, tá ligado? Pois bem, aperte Z. X para correr e Z para pular. Hashtag Luigi Kid Creep Pasta Challenge. Eu realmente preciso dar uma olhada mais a fundo para saber o que exatamente é isso. Mas enfim, vamos lá. Então apertar o Z e vamos com... Começar a jornada. Mano, esse handback era foda, velho. Olha isso, cara. Isso aqui é literalmente Super Mario World, cara. Tá. Não tem nada. Não tem nome de fase em cima. E a tela continua bugada. E obviamente eu só tenho as primeiras fases liberadas. Não dá pra gente ir na casa do Yoshi. Só dá pra gente começar na segunda fase. Que eu e muitas pessoas adoram chamar de primeira fase, tá ligado? Enfim. Vamos começar e foda-se, velho. Oh, maravilha, velho. Beleza. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Ah, ok. Legal. O Mario, ele tá controlando bem semelhante aos jogos de Super Nintendo, né? Ao Super Mario World de Super Nintendo, no caso. Só que ele tá um pouquinho mais escorregadio, tá ligado? Mas fora isso, tá tudo bem. Tá dando pra jogar. Botar a fase Kaizo aqui passa de boa, tá ligado? Só que... Enfim. Tá, vamos começar aqui. Ah, legal. Não dá pra pegar as conchas. Bacana. Da hora, Handbacker. Me fudeu de novo. Bom. Não dá pra pegar os rolês aqui. Vamos matar esses otários aqui, então. Melhor jogador de Mario do Brasil. Foda-se, tá ligado? Tá, eu fiz bosta. Eu achava que o casco ia pro outro lado, tá ligado? Então, vamos... Vamos tentar ir combando esses otários aqui. Ah, foda-se eles. Eu não quero fazer... Vocês viram que até ela deu uma bugadinha, né? A gente pegou as moedas e até ela deu uma bugadinha de leve aqui, velho. O bagulho não tá cheirando bem, mas enfim. Tá aqui... Eu sinto que vai dar merda, mas aqui basicamente era pra sair um ovo de oche, então... Que anticlimático. Beleza, não tem oche, então foda-se, velho. Tá, cadê o... Cadê os inimigos? Caralho, mano. A tela tá, tipo, extremamente... Chuviscada, maluco. Mano, esquema é falar... É fazer aquele esquema clássico, tá ligado? Pega a fita, pega o cartucho do Super Nintendo e faz isso aqui, ó. Já era, mano. Resolveu, tá novinho. Bota de novo o KGG. Não tem demônio. Não tem demônio. Você tira o demônio no aspirador de pó da boca. E não tem os inimigos aqui, cara. Não tem o jogador de futebol. Não tem os baixinhos ali. Ui! Meu Deus! Oxi! Tá, eu realmente não esperava por isso. Achei que eu ia virar Mariozão, mas... A gente se fudeu e foi pro primeiro mundo... Primeira fase do segundo mundo, na real, velho. Tá, cadê o... Tá, eu já imaginava que a gente não ia conseguir pegar uma asa pra sair voando a fase inteira aqui, tá ligado? Isso ia ser muito... Muito... Muito peculiar. Até mesmo pra esse jogo, tá ligado? Eu espero coisas boas. Só coisas boas. Tá, vamos prosseguindo aqui. Por enquanto, tá parecendo bem familiar, tá ligado? Tipo, tem uns buraquinhos aqui que eu, sinceramente, vou tentar não morrer mais. A gente não ativou o cubo, então... O cubo, a gente não... O cubo, tá ligado? Parece aquele filme de terror lá. A gente não ativou os blocos amarelos, então não dá pra gente pegar essa porra aqui. Pelo menos não que eu saiba, né? Ai! Meu Deus! Ela vai pro inferno, essa... Cacete, Rangebacker. Isso aqui realmente tá parecendo muito como uma creepypasta, tá ligado? Eu lembro que eu joguei lá em 1999. Tava jogando com a minha prima esse jogo, tá ligado? Aconteceu exatamente isso aí, velho. Exatamente isso aí, sem tirar nem põe, exatamente isso, cara. Aí sabe o que a gente fez? A gente queimou o cartucho e depois mijou nele, tá ligado? Pra não dar mais ruim, velho. Aí foi só. Sucesso! Caraca, o que que isso aqui é? Isso aqui é um flashback em todas as fases do Mario, velho. A gente tava na fase subterrânea lá do Satanás, agora a gente tá na Floresta da Ilusão. Entende isso aí. Beleza. Ai! Satanás! Nossa, essa fase aqui... Pera aí! O jogo... O jogo... O jogo tá pouco se fudendo. O jogo tá pouco se fudendo pra gente, não deixando a jogar. Eles não ligam pra gente, Michael. Porra! Detalhe que o tempo tá zerado, tá tudo zerado. Ô, onda do jogo de deixar tudo zer... Eita, porra. O maluco vai atacar uma diarreia em nós, ó. Confia. Ah, tá, atendi. Eita, porra! Tá, pulou pro final aqui, calma. Pare de se enganar. Eu não fiz nada, eu só tô jogando, caralho. Tô tentando ter uma noite de nostalgia aqui, você tá atrapalhando os esquemas. Isso não foi o que aconteceu. Eita, porra. Maluco, eu me migei um pouquinho aqui, véi. Tá, é... Agora a gente tá... Aparentemente na segunda fase do jogo, de novo. Só que agora as coisas tão meio... Meio diferentes, né? Tá, aqui não tem bloco nenhum. Mano, esse rangebacker é filho da puta, véi. Quando ele começa a deixar a tela escura... É quando vem a bosta, tá ligado? Não tô enxergando merda nenhuma, véi. Eu tô muito em choque, foda-se. Eu tô muito em choque nessa porra. Calma. 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 Eu vou pulando, porque quicando pelo menos a gente vai mais seguro. Mano, tem olho? Ai, meu Deus, tá ficando escuro. Puta que pariu. Você não salvou ninguém. Você tá enganado. Você tá muito enganado. A sua irmã... Mentira, eu não vou fazer brincadeira. Vambora. Aqui, agora o bagulho começou a ficar intenso, tá ligado? Tá, agora tá parecendo uma cena de filme dos anos 30, tá ligado? Caralho, que bagulho bizarro, mano. Tá, vamo lá. Tá ficando escuro de novo. É, eu acho que não dá pra fugir do escuro. Eu ia tentar fugir, mas não deu bom. Você foi tarde demais. Ah, o meu despertador atrasou. Não tenho como. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Mano, por quê? Por que só se fode o Luigi, velho? Só porque é meu favorito esse bosta, mano. Só se fode. Tirando o DK, o Luigi é meu personagem favorito. Ah, meu Deus! Santo Cristo, que porra é essa, velho? Caralho, eu juro que eu não vi essa porra chegando, velho. Eu fiquei em choque agora. Mano, que bagulho feio. Nossa, velho, nossa. Tá vendo? Isso que dá. Você ficar matando o Yoshi. Quando você mata o Yoshi pra pular na plataforma e ele cair no buraco, é isso que você faz nele. Seu trouxa. Aí depois vai chocar o Rui e falar, Yoshi, eu te amo. Caralho, eu não vi esse bicho. Tá muito escuro essa porra. É, não dá pra matar. Ele faz o mesmo barulho dos esqueletinhos, tá ligado? Caralho, o primeiro Toad que eu vejo no Super Mario World, velho. Eu não sei se na versão de Game Boy tem o Toad no Super Mario World, mas nessa versão não tem, não. Chumba, 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 chumba. Pronto, vambora. Só pra ele morrer em paz, tá ligado? Maluco, isso aqui tá bizarro, velho. É lógico que vai dar merda, né? Eu já espero por isso. Eita, porra. Tá, tudo ficou escuro e o Mario não, tá ligado? Vamos correr, foda-se. Corre, corre! Corre! Corre do céu! Caralho, Mario. Eu sei que você tá no meio da quarentena, tá ligado? Mas você não precisava me olhar com essa cara feia, não, velho. Vai cortar o cabelo, pelo menos. Nariz todo inflamado. Onde você estava? Então, a sua irmã pode responder isso aí, tá ligado? Pera aí, eu até tô solucionando aqui. Vamos lá. Por que você não veio? Why didn't you come? Isso foi o que ela disse. Entendedores entenderam. Vamos soltar a mãe da plataforma, velho. Puta que me pariu. Será que se eu cair vai dar bosta? Vamos testar. Ah, não. Não tem nem como cair, velho. Foda-se. E não tem nem vida também, então... Tá, vai acontecer o quê, velho? Nossa senhora. Você nos abandonou. Tá, então é algum brother nosso que tá falando isso comigo. Não é a Luigi, porque ele já apareceu. Não é o Yoda. Deve ser a princesa... A princesa de bosta. Deve ser a princesa Toad. Toadstool, sei lá. Que porra. Tá, vamos... Vamos prosseguir. Opa, opa. O que tá escrito? Vamos precisar. Vamos de você. Por que não chamou o outro encanador pra arrumar o seu vazamento na cozinha? Isso é tudo a sua culpa. Será que a gente deveria se responsabilizar pelas bostas que os outros fazem? Eita, caralho. Pera aí. Tá, eu vou tentar ir por cima, porque parece que tem dois caminhos ali. Ah. Tá, agora eu tô curioso. O que que tem aqui embaixo? Porra nenhuma? Porra nenhuma! É lógico, né? Aí eu volto e tem tipo um fodido jumpscareter. Ela tem o Bowser pelado na tela. Foda-se. Tá, por enquanto o jogo ele tá bem... Ele tá... Esse jogo filho da puta. Esse Rangeback era foda também, mano. Vai escurecer de novo. Tente correr da verdade. Será que a gente vai ter que correr? Já vou... Já vou seguir... Ai, meu Deus! Meu Deus! Que porra é essa, velho? Ai, caralho. Pera aí, pera aí. Tem que fugir mesmo. Calma, calma. Calma. Eu vou pulando. Foda-se. Eu vou pulando. Meu, que coisa feia do caralho, velho. Porra, quando eu tô enxergando, tá escuro pra cacete. Eu só tô quicando que nem um trouxa, velho. Maluco? Quem fez esse Mario tridimensional tá de parabéns, hein, velho. É só ir pulando. É só ir pulando e correndo. Não tem segredo, não. Sai, Pinóquio! Vai embora, P. Esse Mario tá parecendo o Pinóquio com esse narigão aí de... De caralhas, tá ligado? Vambora, foda-se. Tá, por enquanto tá ok. Ai, caralho. Barulho susto da porra, velho. Cara, eu não tô vendo nada. Eu só tô... Só tô pulando, tá ligado? Eu não sei se esses são os meus batimentos cardíacos ou se... Sai! Mano, que coisa feia, velho. Cara, que coisa feia da porra, velho. Mano, eu não quero olhar pro jogo. Eu vou olhar pro bagulho, pro gravador aqui. Eu vou olhar pro jogo. Fomos comidos. Você não pode correr do passado. Meu Deus do céu. Eu acho que eu me caguei um pouquinho, tá ligado? Acho que aquela troca de fralda veio... Veio depois da hora. Tá, beleza. A gente se fode do mesmo jeito. Então, qual... O que adianta aquela porra? Eita merda, velho. Pô, brincaram de pingue-pongue com alguém nessa parede aqui, hein, velho. Tem que repintar isso aqui, velho. Tem que meter o concreto aqui no maluco, velho. Tá, vamos... Tá, tem um castelo aqui. Como é que eu entro nessa porra? É... Não dá pra entrar no bagulho. Não dá pra entrar por quê? Cacete, abriu, abriu, abriu. Tá, calma. Meu Deus, é o castelo da beach, velho. Cara, é o castelo da beach do Mario 64, velho. Meu Deus. Tá meio quebrado aí, os maus. O chandelier tá quebrado aí, velho. Tá meio quebrado essas porra, velho. Tá, eu... Por que que eu tô quebrando? Por que que eu tô vandalizando mais o bagulho? Nossa senhora, eu tô muito em choque, velho. Ai, meu Deus. 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 Tá, vai vir bosta, né? Tá, e aí? O que que eu faço, mano? O que que eu faço, maluco? Não dá pra subir a cordinha? Não tem nada pra cá? Ah! Essa porra foi um Bowser, ou é a impressão minha? Eu acho que essa porra foi um Bowser, velho. Meu santo Cristo, velho. O Rangebacker, você conseguiu de novo. Você conseguiu borrar minhas calças de novo. Nossa, que porra é essa, maluco? Caralho. Que merda é essa, velho? Caralho, é o bauzão, mano. É a bauzete, velho. Zumbi fica... Puta que me pariu, velho. Mano, que bagulho bizarro, velho. Pelo menos aí o Bowser tá no tamanho... Padrão dele, tá ligado? Tá no tamanho gigante, velho. Caralho. Essa porra vai dar susto, né? Eu já conheço esse maluco. Nossa, ele tá todo fudido, velho. Deu olho sangrando, virou um ponto EXE e foda-se. Não deu susto? Eu esperava mais de você, Rangebacker. Eu esperava um sustão. Eu esperava um Jamsker fudido. Mas tudo bem, tá safe. Foda-se. Não reclamo. Não reclamo. Não reclamo. Não xingo. Você salvou ninguém. Você não salvou ninguém. Nossa, é o castelo dela queimando, velho. Caralho. Tá queimando com sua porra, velho. Entrou no forninho, mano. Você não salvou ninguém. Tá pegando fogo, bicho. Isso aqui foi dar... Você testar a churrasqueira de controle remoto. Meu caralho. Eu fiquei arrepiado agora. Eu fiquei arrepiado. Eu... Eu não tinha visto isso. Meu, que coisa... Caralho. Nossa Senhora. É. Eu confesso pra vocês que se o objetivo do Rangebacker era me deixar arrepiado até o cu fazer bico, conseguiu de novo. Meus parabéns. Uma palma de salvas pra você. Tá, obviamente, seria basicamente um final alternativo do Super Mario World, onde ele ingere muito cogumelo e ele não consegue chegar na última fase que ele fica loucão. Ele cai, ele cai assim no chão, tá ligado? E fica lá alucinando. E é exatamente isso que ele vê. Aí depois ele acorda, lambido por um Yoshi, tá ligado? E depois termina o jogo, tipo, suave, tá ligado? É um final paralelo ruim, só que é tudo alucinação do Mario. Aí ele acorda meio em choque, tá ligado? Acorda meio elétrico. Aí ele pega lá o cano que tá do lado dele, velho, e senta, mano. Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Eu sei que, cara, que jogo fenomenal, velho. Eu amei. Muito foda mesmo, como eu já era desesperado o Rangebacker, tá ligado? O Rangebacker. Esse cara, ele é literalmente, velho, o Steven Spielberg dos jogos .exe e do jogo de terror, tá ligado? O cara é muito foda. A gente tem o Webow, dos jogos .exe, que é o Woldoom77. Meus parabéns, jogo sensacional. Eu, pessoalmente, adorei. Pra mim, foi um dos meus jogos favoritos de terror, tá ligado? A gente tava precisando desse nível de qualidade um pouco aqui no canal, né? Mas, enfim, senhoras e senhoras, vocês gostaram desse jogo? Vocês gostaram desse vídeo? Então se inscreve aí no canal, velho, pra ver mais. Se você não tá inscrito, dá uma chance ao canal aí, velho. A gente tem muita coisa interessante aqui, coisa de terror, coisa de Sonic também pra caralho, coisa retrô. Tenho certeza que você vai amar, tá ligado? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí embaixo. E comentem aí embaixo o que vocês acharam também do jogo, do vídeo. E... Eu esqueci o que eu ia falar, tá ligado? Tô meio confuso aqui. Eu vou tomar mais um pouco de suquinho de Kong aqui, tá ligado? Eu vou ficar de boa. Então, ó, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, falou, até mais. Espero que vocês tenham curtido isso aqui. E esperem mais coisas boas, tá bom? Um beijo, é nóis e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri